O mel é um produto natural rico em vitaminas e melhora muito a nossa imunidade. Hoje eu vim até a cidade de Atibaia conhecer de pertinho um apiário. E sim, vamos conhecer o processo de produção desde as colmeias até o envase. Tem muito mel por aqui. E a Rosimeire vai compartilhar com a gente um pouquinho da história. Tudo começou com o seu pai, é isso? Isso, Letícia. Começou com o meu pai. Teve início há mais de 30 anos com o meu pai Oswaldo. Era um hobby que ele tinha por criação de abelhas. E eu ajudava, sou filha única, e eu ajudava a cuidar das colmeias, o manejo com as caixas com ele. E aí o que era um hobby nosso, a gente transformou em uma loja. Nosso principal foco é a abelha Apis melífera, também conhecida como abelha africanizada, que foi introduzida aqui no Brasil. Ela é uma abelha muito produtiva para mel, mas também é uma abelha bem defensiva. Então o método de defesa dela é a picada, é a ferroada. Ao longo desse tempo todo trabalhando com as abelhas, o que é que você mais aprendeu como lição que você leva para a vida? Letícia, a gente vive aprendendo, o trabalho a gente vive aprendendo com elas. E o que mais me encanta é que são muitas que trabalham em conjunto, obedecendo uma rainha, uma única abelha, que é a abelha rainha, que comanda toda a colmeia. E a organização, o trabalho em conjunto que elas fazem. Isso assim, para mim é fantástico. É muito bonito. Que legal. Então você mostra para a gente na prática como é que esse trabalho em conjunto acontece? Com certeza. Mas antes disso a gente vai ter que colocar uma roupa de segurança, uma roupa de proteção. Olha só, já chegamos por aqui, as caixas estão ali atrás e em cada caixa tem uma colmeia, é isso? Cada caixa tem uma colmeia, Letícia. Cerca de quantas abelhas tem em cada uma dessas colmeias? Isso varia muito conforme o enxame. Então o máximo de um enxame bem populoso, bem forte, é em torno de 80 a 100 mil abelhas por colmeia. Então em cada caixinha dessa a gente pode encontrar 100 mil abelhas, é isso? Isso. E como é que funciona aqui nessa parte, na prática, o trabalho de comunidade das abelhas? Sim. Então, uma colmeia é formada por uma única rainha, centenas de zangões e milhares de operárias. Uma única abelha rainha comanda todo o trabalho da colmeia. E é ela que faz a postura de crias para a geração de novas abelhas. A abelha rainha dura em torno de uma média de uns três anos. Depois a gente tem o zangão, que é o macho da colmeia. E sua única e exclusiva função é fecundar a rainha. E temos as operárias, as abelhas operárias, que são milhares e são elas que executam todo o trabalho da colmeia. Então elas fazem a limpeza das caixas, são as faxineiras. Elas fazem a alimentação das larvas que vão nascer para gerar outras abelhas. Elas fazem a produção de sere, a construção dos favos. Elas depois viram guardiãs que fazem a defesa da colmeia. Isso é o trabalho final, é sair para coletar o néctar para a produção do mel. No apiário Santo Antônio, eles trabalham com o método de apicultura migratória. Na apicultura migratória, nós levamos as caixas para regiões que têm uma vasta plantação, como de eucalipto, de laranjeira. Então levamos essas caixas quando vai florir esse pasto apícola. E aí elas estão realmente com alimento na porta da sua casa para a produção do mel. E como é que acontece essa produção do mel? Elas trabalham o ano inteiro? Tem mel o ano todo? Sim, Letícia. Tem mel o ano todo, a gente pode colher, menos na época do inverno. Que aí nessa época a gente não colhe, deixa para elas mesmo, uma colmeia fixa. Aí ela tem uma quantidade mais ou menos de produção de 25 a 50 quilos de mel. É muita coisa então. É, sim. Para uma colmeia fixa, sim. É bom. Que demais. E olha só, é muito bonito a gente ver o trabalho de todas elas. Dentro da colmeia a gente viu a quantidade de produtos, tem mel, própolis. Mas além disso, as abelhas são muito importantes e a gente não pode deixar de falar sobre a polinização, né? Isso, Letícia. As abelhas são, dentro dos insetos, as abelhas são as que mais polinizam. Então as abelhas fazem esse trabalho de polinização. Não é intencional o que ela faz, ela faz na busca do néctar. Quando ela vai retirar o néctar, ela gruda esse pólen da planta nas patinhas da abelha. Quando ela vai visitar outra planta, que ela vai colher outro néctar, ela transporta esse pólen para outra planta, fazendo aí a fertilização e a produção de sementes. Vocês estão vendo que está tudo calminho, elas estão quietinhas. Mas chegou o momento da gente ver de perto como é que é uma colmeia por dentro, como é que é o funcionamento, ver elas trabalhando. A gente pode fazer isso? Com certeza. Antes de abrir a caixa, o apicultor coloca uma fumaça branda e chegamos mais perto. Letícia, a gente agora está inspecionando a caixa para ver se ela está própria, para a gente poder coletar o mel. A gente vai olhando favo por favo para ver se ele está pronto para a gente coletar. Então o mel tem que estar operculado, que é todo fechadinho, esses alvéolos. Então significa que o mel está maduro. Aqui a gente tem essa caixa de cima, a melgueira, onde elas depositam o mel. E a caixa maior de baixo é o ninho, é onde elas ficam, onde depositam as crias, onde fica a casa delas. Aqui, Letícia, nós temos favos de cria, até que tem a cria que está aqui, para poder... São novas, futuras abelhas que vão nascer daqui. Todas essas partes, então, que estão um pouquinho mais marrom, que tem a película, são crias? São crias, que já estão fechadas. E a parte branquinha ainda são crias que virarão abelhas. Olha, gente, é uma experiência única ficar tão pertinho assim. É incrível ver a organização e cooperação na colmeia, principalmente das abelhas operárias. O processo, desde a captação do néctar até o mel estar maduro, dura em torno de cinco dias. Por caixa, são produzidos uma média de 50 quilos de mel. Composto por vários componentes, como a frutose, a glicose, a águas, minerais, aminoácidos e vitaminas, ele também tem ação antibacteriana, antibiótica, anti-inflamatória, energética, cicatrizante e reforça o nosso sistema imunológico. E a gente vai caminhando aqui, porque é aqui dentro que acontece o processo do envase. E agora vai ser o Guilherme que vai explicar pra gente, certo, Guilherme? Isso mesmo, Letícia. A melgueira tá aqui e o que que acontece depois que a gente tirou elas lá da caixa? Aí a gente vê o processo de desoperculação. Ele é o quê? Basicamente remover essa camadinha fina de cera que a abelha coloca quando ela finaliza o mel. E aí, depois que a cera é retirada, o que que acontece? Aí a gente vai pro processo de centrifugação, né? Então a gente coloca os quadros com o mel já desoperculado aqui dentro, pra ele girar e fazer essa extração do mel. Ah, é aqui então que o mel sai? Exatamente. A gente vai ver por aquela torneirinha ali, ele saindo. A gente já viu aquela beleza toda, muito mel e depois o que que acontece? Então, depois que a gente finaliza o processo de centrifugação, a gente vai virar o balde de mel nesse pré-filtro, né? Após isso, a gente vai, ele vai ser jogado dentro da homogenizadora pra padronizar o lote, né? Após isso, ele passa por um filtro pra garantir a remoção de cera, de toda cera, e ele vem pro processo de decantação, tá? E aí, após o processo de decantação, ele tá pronto pra ser envasado. Quanto tempo ele tem que ficar aqui no processo de decantação? Pelo menos 24 horas. Tudo pronto. O mel já tá envasado e aí o pessoal de casa deve estar se perguntando, como é que eu faço pra saber se esse mel é verdadeiro ou não na hora que eu vou comprá-lo? Certo. Primeiro ponto. O mel, ele tem que ser, tem que ter um certificado, né? Ele tem que ser registrado em algum órgão. Ele pode ser municipal, estadual ou federal. No nosso caso, a gente tem o estadual, tá? Então, isso aqui garante que o mel é verdadeiro, né? Porque nós somos fiscalizados por esses órgãos e a gente é obrigado a fazer análise do mel, tá? Isso pra comprovar que o mel é verdadeiro. Depois que eu encontrei meu mel certificado, é hora da alegria, gente. Vamos experimentar esse mel todo? Agora, uma pausa pra essa mesa maravilhosa que elas prepararam com tanto carinho pra gente aqui do nosso Santa Receita. Rose, antes da gente experimentar tudo isso, vamos falar da propriedade, por exemplo, do mel de laranjeira pro mel de eucalipto. Tem diferença? Sim, tem diferença tanto no paladar, Letícia, você vai sentir no gosto, quanto na função terapêutica de cada um. Então, o laranjeira é indicado como calmante, ajuda na indução do sono, auxilia também nas funções intestinais. Ele é o mel mais tranquilo, mais leve. O eucalipto já é um mel expectorante, ele ajuda nas funções de expectoração, né? Pra tosse, pra gripe, resfriados, né? E o mel silvestre é o mel rico em nutrientes, porque são de diversas flores, então é um mel considerado fortificante. É verdade que esse mel vai cair aqui e a gente vai experimentar assim? Sim. Vai degustar? Socorro! Bora então? Bora! Olha, gente, é uma experiência única, mas antes de eu dar tchau pra vocês, dá só uma olhada. Isso aqui lembra a infância, não é? Esse aqui, olha, eu posso levar pra casa, Rosa? Com certeza. Ah, Biléo, eu deixo um pra vocês, combinado? Beijo! E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? E aí, olha, eu posso levar pra vocês, combinado? O que é isso?